Se é passar na prova do DETRAN que tu quer, você tá no lugar certo, porque aqui eu vou te mostrar agora as questões mais cobradas nas provas do DETRAN de primeira habilitação e reciclagem. Quem quer passar, cola aqui no canal. Já se inscreve, porque todo dia tem conteúdo novo. Assim você não perde nada. Meu nome é Cid e nesse seu canal sim passeio. Sabe qual questão tá caindo aí na sua região em que muita gente tá errando? É essa aí, dá uma olhada. Em condições normais... Aí, presta atenção nisso aqui. Em condições normais... Leia de novo, por favor. Em condições normais... O segredo da resposta dessa pergunta tá nessa desgama dessa condição normal. Vamos lá. Em condições normais... Qual a melhor medida a ser adotada pelos condutores de veículo pra aumentar a vida útil dos freios? Pessoal, tá falando de condições normais. Então, se liga no segredo em macetinha exclusiva aqui do canal. Letra D, DETADO. Tá falando aqui, ó. Nas frenagens de emergência, frear somente, soltar os... Pessoal, aqui, ó. Pode parar de ler. Ué? Pode parar de ler. Se a pergunta tá citando condições normais e a letra D já tá falando de situação de emergência, eu acho que não tá combinando, não. A pergunta tá falando de abóbora. A resposta tá citando tomate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Repara a letra C de causa. Frear e soltar os pedais para não travar nas frenagens de emergência. Tá repetindo o que foi falado na D de dado. De emergência. Emergência. Situação de emergência. A pergunta tá falando de condições normais. Pessoal, quando você tá transitando na boa, na paz, relaxada, relax, pô. B de bola tá repetindo C de casa e D de dado. Olha aqui, ó. Frear com força pra aumentar a segurança nas frenagens de emergência. Então, tu sentiu onde tá o macetinho pra acertar essa questão? Presta atenção na pergunta. A pergunta tá falando expressamente que são situações normais. E três das respostas, a voz falhou, você viu? E três das respostas estão falando o contrário. Tá falando que é situação de emergência? Você vai marcar uma delas? Sério, na moral? Vai marcar a letra A, ué. Em condições normais, pra aumentar a vida útil dos pneus, dos freios, você vai manter a velocidade constante. E sem frear suavemente. Condições normais, tá? Porque na hora do desespero, você senta o pé no freio com força. Tu fura o fundo do assoalho do carro de desespero? Vamos ver a outra que tá caindo na sua região. Se liga só. Ao trafegar com sua motocicleta, o motociclista sente que seu veículo está puxando pra um dos lados. Isso pode ser um sinal de quê? De amortecedor traseiro defeituoso, de braços oscilantes empenados ou rodas desalinhadas? Quando a motocicleta tá puxando pra um lado, isso é problema na transmissão? Não, eu acho que se tá puxando pra um lado, é falta de manutenção no sistema de freio. E você, o que vocês acham? Não, vamos ver mais uma. Será que não é pneu dianteiro vazio? Na sua opinião, o que faz uma motocicleta puxar pro lado? Como eu acho que questões de mecânica básica são sempre sinistras, vamos direto pra resposta certa, então. Porque esse trem de mecânica básica é complicado. Olha só, se fica difícil de entender, decora. Decora a resposta certa. Só toma cuidado pra não decorar palavra por palavra, porque o Detran pode trocar uma palavrinha lá na prova. O sentido é o mesmo, a resposta é a mesma, mas trocam palavras. E tem gente que não nota. Vamos direto pra resposta certa, confere aí. Se tu tá trafegando com sua motocicleta e sente que ela tá puxando pra um dos lados, isso pode ser sinal de amortecedor traseiro defeituoso, braços oscilantes empenados ou rodas desalinhadas. Repita aí os 345 mil vezes até você memorizar. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica dos serviços de resgate e salvamento. Vamos lá. Letra A tá falando que os serviços públicos de resgate e salvamento prestam serviço não pago? Sim. Pelo menos onde eu sei, sim. Aqui onde eu moro, Espírito Santo, sim. Eu nunca vi uma pessoa passando um pix pro SAMU nem pro Corpo de Bombeiro, não. Letra B de Bola tá falando que os serviços de resgate e salvamento públicos, eles têm número de telefone padronizado para acionamentos? Até onde eu sei, sim. É Corpo de Bombeiro que eu saiba é 193 em todas as regiões do Brasil. Hã? O SAMU é 192. Os homens, a polícia militar, tem muita gente que fala os homens, né diretora? É 190, até onde eu saiba. PRF, Polícia Rodoviária Federal, até onde eu sei, é 191. Será que tem exceção, diretora? Não sei, não. Mas pra prova do DETRAN, não. Então, é uma característica do serviço público ter número padronizado para o Brasil todo? É. Letra C de casa tá falando que os serviços públicos de resgate e salvamento têm uma central de atendimento? Tem sim, mas você liga pra algum lugar. Eles lá fazem uma triagem e o envio de equipes treinadas? Sim, fazem. A, B e C são características dos serviços públicos de resgate e salvamento. Agora, o que não é, é falar que todo atendimento necessário é prestado no local do acidente. Sério mesmo, na moral? Você já viu uma cirurgia cardíaca ser feita no local do acidente? Hã? Você já viu, por acaso, a reparação de um osso quebrado, de uma fratura exposta, o osso ser recolocado pra dentro do membro, alinhado direitinho, é, às vezes, feito travamento com pino de aço? Isso não existe, não, pessoal. Tá errado? É essa aí, essa aí qual? Esqueci aqui agora. É a letra D de dado, pessoal. Essa aqui, ó. Todo atendimento necessário é prestar no local do acidente. Isso aqui não é característico de serviço de resgate e salvamento, não. Resgate e salvamento, socorre, leva pro hospital, o hospital faz o resto. Rapidinho, antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que tá caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade pra passar ou tá com medo da prova que tá chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que tá aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo pra você não ficar aprendendo blá, blá, blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone tá aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Tá jóia? Com relação a manutenção e cuidados com os veículos, não é correto. O que se afirma em 1.6 milímetros. É a profundidade mínima permitida para os sulcos de um pneu? Sim, é. O que que é sulco de um pneu? São aquelas ranhuras. Olhando o pneu de frente você vê aquelas ranhuras. A medida mínima pra ele ser considerado apto pra circular é 1.6 milímetros. Passou disso, é, daí pra baixo, né? Daí pra menos. O pneu é considerado gasto, careca. Com isso você pode ser multado. Não, primeiro vem a autuação. Depois a notificação, depois a multa. É, mas você pode se lascar. Então tá certo. A pergunta aqui é o que tá errado. Você não vai marcar estranho não. Vamos ver a letra B. Óleo lubrificante do motor deve ser substituído de acordo com as recomendações do fabricante? Sim, porque cada óleo permite rodar um determinado quilometragem. Tem óleozinho que custa 1,99 o galão de 18 litros. Você roda 2 quilômetros a ter que trocar. Já tem óleo que custa 100 conto, 90 conto, 80 conto, 70 conto litro. Só que você roda 30 mil, 40 mil, 50 mil, entendeu? Então é de acordo com a especificação do fabricante. A B tá certa. Você não vai marcar por quê? Porque a questão que é o errado. Letra C tá dizendo que as palhetas do limpador do parabrisa dianteiro devem ser substituídas a cada 12 meses. Isso tá certo ou isso tá errado? Isso tá certo. Porque aquele trem resseca com o sol, né? Ficando o carro exposto ao sol, ela resseca. Então na hora que você precisar que ela limpe a água, ela não vai limpar porque ela fica quicando no parabrisa. Tá certo. Ó, a questão que é errada. Então você vai marcar isso aí. Não vai não. Se A e A, B e A, C estão certos e a questão que é errada, eu não sei, eu tô desconfiado que seja a letra D. Vamos conferir. Pode ser usada água boricada para completar o nível do fluido da bateria. Que isso, galera? Água boricada é aquelas bagaceiras que se aplicam no olho quando você tá com o conjuntivite, porra. Não. Se fosse água destilada, seria certo. Então como isso aqui tá errado, você vai marcar a letra D que você vai se dar bem. Quando se trata de preservar as florestas, as lagoas e as áreas verdes das cidades, qual dos conceitos abaixo está equivocado? Tá errado. Vamos ler de baixo pra cima, porque eu gosto de ser diferente aqui no canal. Letra D de dado tá falando que porque as plantas transformam o gás carbônico expelido pelos veículos inocivos seres humanos em oxigênio. Isso aqui tá equivocado? Não. Isso aqui tá certíssimo. Plantas transformam sim. Gás carbônico é o alimento delas. E liberam o oxigênio que é o nosso alimento. Isso aqui tá certo no marca não. Letra C de casa tá dizendo que as plantas ajudam a controlar a temperatura e a umidade do planeta. Sim, claro. Junto da liberação de oxigênio, se eu não me engano, elas liberam umidade. A umidade que elas retiram do solo através das raízes. Hã? Tá certinho isso aqui. E a letra B de bola tá falando porque florestas são o lar de muitas espécies de seres vivos. Com o mesmo direito à vida que nós. Aqui tudo tá certo, pessoal. O que tá equivocado é falar, porque temos que ser multado por degradar o meio ambiente. Não é que tá totalmente errado. Tem que ser multado sim, dependendo do crime ambiental, até preso. Será que nós temos que agir certo só por causa da multa? Não é porque é ético? É benéfico? É só por causa da multa? É a mesma coisa que dizer que uma pessoa só se comporta bem no trânsito para não ser multado. A pessoa tem que se comportar bem no trânsito. Pelo fato de preservação da vida. Respeito ao próximo. Saber que o mesmo direito que eu tenho, o outro tem. É uma questão de cidadania, de bom senso, de inteligência, de neurônio funcionando, galera. É, eu vou botar o cinto, porque senão eu vou tomar multa que é infração grave, 5 pontos na carteira e 200 pontos de prejú. Não, você tem que colocar o cinto porque preserva a sua vida. Numa colisão ser projetado com a fuça no painel, bate com a boca no volante, rebenta 70 dentes. Ué? E se não voar pelo para-brisa? A razão pelo uso do cinto é preservação da vida humana. Não tem nada a ver com evitar multa. Não como prioridade. Não como fator principal. Você entendeu? Eu tenho certeza absoluta disso. Então tá equivocado, pessoal. Falar que só temos que cuidar das florestas porque senão vamos ser multados, né? Tem que cuidar por causa de uma questão de vida, de cidadania. Questão de existência mesmo. Qual a forma mais simples e também indicada que podemos utilizar para medirmos distâncias no caso da necessidade de sinalizar um local de acidente? Acredito que vocês entenderam aqui, né? Teve um acidente, você quer sinalizar a partir do acidente, tá? Aqui tá perguntando qual é a distância e, aliás, qual a não. Como que você calcula essa distância? Letra A tá falando utilizar uma fita métrica ou trena. Ô, pessoal, se você tiver, você pode usar nada, impede, mas quase ninguém ou ninguém tem isso, a não ser quem trabalha com isso aí, pô. Tomar como referência poste de iluminação pública? Mas você sabe quantos metros de distância tem entre um poste e outro? Qual é a distância? Você sabe qual? Então como é que você vai calcular se você não sabe a distância? E também não existe um código de trânsito falando, ah, você bota sinalização a três postes. A letra D de dado tá falando de passos de um adulto, tá certo? Sim, mas tá incompleto, porque não tá falando se o passo é curto, se o passo é largo, quantos passos? Agora, taca o zoião na letra C de casa. Tá falando que você deve usar pra sinalizar algum acidente, calcula uma distância, é? Número de passos, opa, largos, opa, de um adulto certinho. Tá especificando que é de um adulto e passo largo, iguais a velocidade estabelecida da via. Nossa, pessoal, não tem nem como ficar mais completo que essa C de casa, não. O Max tem aqui, e vou traduzir pra quem ainda não entendeu. Né, diretora? Vamos supor que você esteja numa via local. Via local tem velocidade máxima de 30 km por hora. Se o acidente foi ali, você tem que calcular 30 passos largos de um adulto, entre o acidente e a colocação do triângulo lá, por exemplo. Se você estiver numa via coletora, em que a velocidade máxima é 40 km por hora, você vai contar a partir do acidente 40 passos. Ô, professor, e se eu estiver numa via arterial, que a velocidade é 60 km por hora? Adivinha? Você conta 60 passos largos de um adulto. Se você estiver numa via de trânsito rápido, 80 passos, porque a velocidade máxima de uma via de trânsito rápido é 80 km por hora. Conseguiu entender? São condições normais, tá? Se estiver chovendo, neblina, serração, de noite, aí tem uns detalhezinhos aí que não convém falar. Claro que é agora, né, pessoal? Engasguei. Mas você entendeu? Você vai marcar a letra C nessa questão aí, né? Vamos passar pra próxima, então. Com o veículo parado, em uma superfície plana, com um motor frio, e antes da partida pra uma viagem, devemos verificar os freios e a suspensão. Você não tem como verificar se os freios estão funcionando, se a suspensão tá boa com o carro parado, não. Tem que ser com ele em movimento, não. Só que tá errado. Letra B. Verificar os equipamentos obrigatórios do veículo. Ô, pessoal, com relação à pergunta, essa resposta não faz sentido. Não tem relação nenhuma. Por quê? Verificar os equipamentos obrigatórios do veículo, você até tem que verificar antes de botar o veículo em movimento. Mas a pergunta tá falando do plano. No plano. Por que no plano? Você pode verificar com um carro na subida, numa clive, numa descida, num declive. Então, não tem relação com a pergunta, não. Letra C tá dizendo. Verificar o alinhamento e o balanceamento dos pneus. Isso aqui também tem que ser feito com o veículo em movimento, tá? Estou falando você, né? Se você levar numa oficina, vai fazer isso com o veículo parado lá, num equipamento adequado. Mas o condutor, né? O proprietário faz isso com o veículo em movimento. Com o veículo parado, numa superfície plana, com motor frio. E antes da partida pra uma viagem, você verifica os níveis do óleo do motor, extremamente importante, e da água do radiador, importante também. Sobre cidadania e convivência no trânsito, qual alternativa apresenta informação considerada correta? Letra A tá falando que não poder contestar e recorrer às penalidades impostas é uma garantia de que as punições serão cumpridas e, assim, o comportamento do infrator será melhor pessoal. Não precisava nem ter lido até o final, não. Só de você que no comecinho ler, não poder contestar e recorrer à penalidade, já poderia parar de ler. Porque todos os infratores que são autuados, eles têm direito a defesa prévia, recurso primeira instância na Jari, recurso em segunda instância no CETRAN. É direito constitucional e é direito também que tá no Código de Trânsito Brasileiro também te dá esse direito. Ou, mais precisamente, falam, pô, tô embolando pra caramba aqui. Você entendeu? Tá errado. Todo mundo pode contestar sim, mesmo que esteja completamente errado ou errada. Foi autuado, vai ser punido, pode contestar. Três vezes. Defesa prévia, em primeira instância Jari, em segunda instância CETRAN. Então, ah, tá errado. A C de Casa tá dizendo que, sob cidadania e convivência no trânsito, ter a obrigação de pagar multa sem desconto algum, pode parar de ler, pode parar de ler. Porque toda multa, quando chega pra pessoa, o valor pecuniário pra pagar, tem desconto sim. Normalmente, o desconto é de 20%, se você pagar antes da data de vencimento. E se você tiver o sistema de notificação eletrônica, aí o desconto é maior, é de 40%. Então, você só paga 60% do valor da multa. De uma forma ou de outra, tem desconto sim, aí tá falando que não tem. Letra D de Dado tá dizendo que só devemos dar vazão à agressividade quando estivermos coberto de razão. Não, não tem nenhum lugar que fala que você pode. Então, sobre cidadania e convivência no trânsito, a alternativa correta é B de bola. A participação da sociedade na elaboração das leis é muito importante e é garantida pela legislação. Isso aqui tá certinho. Os itens de um veículo que, em mau estado ou desregulados, provocam queima imperfeita do combustível, aumentando a emissão de poluentes, são lonas e pastilhas. Não, pessoal, porque lonas e pastilhas são componentes do sistema de freios. Como aqui tá falando de queima de combustível, isso tá ligado ao sistema de alimentação. A letra C tá dizendo, será que é o amortecedor e molas que causam queima imperfeita do combustível? Não, pessoal, porque amortecedor e molas têm a ver com a suspensão, são responsáveis por amortecer impacto. Não tem nada a ver com o combustível. Letra D cita radiador e ventoinha. Radiador e ventoinha são peças que fazem parte do sistema de arrefecimento, que resfriam o motor. Como a pergunta se refere à alimentação de combustível, então a resposta certa é a letra B de bola, carburador ou sistema de injeção eletrônica. Se um desses dois equipamentos estiverem zoados, isso sim, causa queima imperfeita do combustível, aumentando a emissão de poluentes. Segundo o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, existem seis tipos de sinais de trânsito, sendo eles. Vamos direto ao ponto, porque ninguém tem tempo a perder. Se você souber já qual a resposta certa, você não precisa ficar lendo das erradas, é ou não é? Os seis tipos de sinalização de trânsito são, primeira coisa, sinalização vertical, são as placas. Sinalização horizontal, que são pinturas na pista de rolamento, aquelas linhas longitudinais, faixa de pedestre, linha de retenção. Depois você tem a sinalização semafórica, que são os semáforos. Já viu um agente de trânsito fazendo sinal com o braço? Gestos dos agentes e gestos dos condutores também são sinalizações de trânsito. Quando um agente tá fazendo sinal, ele apita. Os apitos também fazem parte da sinalização de trânsito. E tem também aquelas coisinhas como cones, cavaletes, os gradis, são sinalizações auxiliares. Então, acho que eu falei seis, editor, acho que eu falei, né? Falei seis. O processo de oxidação ocorre em qual das situações citadas abaixo? Quando não se faz alinhamento de direção? É, alinhamento tem a ver com a direção, galera. É quando o veículo tá puxando pra um dos lados. Isso cai tudo quanto é prova, isso se repete demais. Você memorizando isso aí já garante um pontinho em perguntas sobre mecânica básica. Então, quando tá relacionado ao sistema de direção, tem a ver com oxidação, não. Essa parada de oxidação é enferrujar. Letra B tá dizendo que quando você não faz balanceamento das rodas, oxida alguma coisa. Até errei. Não, balanceamento também tem a ver com o sistema de direção. É quando o volante fica tremendo. Nesse item aqui da letra C, tá dizendo que quando se danifica a bomba de acionamento da direção hidráulica, é que oxida alguma coisa. Não. A bomba de acionamento da direção hidráulica faz com que o volante, a direção fique macia. Fique fácil de você fazer uma conversão pra direita ou pra esquerda, um retorno. Que você gire a direção, gire o volante. Então, se não é letra A, não é letra B, não é letra C, deve ser a letra D. Vamos conferir. Quando você não usa aditivo no sistema de arrefecimento, que é na água do radiador, ocorre oxidação. Peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro. Cilindro se chama pistão, velas de ignição, catalisador ou manômetro. Ô pessoal, a letra B de bola, né não? Porque vela de ignição é o que gera centelha pra queimar o combustível misturado com ar. Vela, essa parada aí que você tá vendo agora. Não tem a letra C de casa? Aqui tá se falando de catalisador. Catalisador também não é não. Por quê? Catalisador é o que transforma trem poluente em treco menos tóxico. Quer ver o que é um catalisador? É isso aí, ó. E também não é manômetro não. Não marca manômetro não. Porque no veículo o manômetro é um ícone. Esse aí que monitora a pressão do óleo lubrificante do motor. Peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro. Se chama pistão. E você vai fazer o que agora pra garantir sua aprovação passar direto com 30 ou com 40? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Porque eu separei questões que estão caindo aí na sua região. Só pegadinha sinistra e nojenta. Sabendo o que vai cair, você já sabe o que tem que marcar. Passa de primeiro, não gasta dinheiro com caixinha de reteste. Clica aqui, tô te esperando nessa aula. Vai lá, clica aí.